O Taroba Esporte está de volta para falar mais de atletismo da nossa região. A reportagem principal do Jornal de Londrina de hoje traz a informação de um desfalque certo na equipe de atletismo de Londrina para a próxima temporada. Nos últimos dois anos, Anderson Cordeiro de Lima tem se destacado como o principal atleta da equipe de Londrina. Especialista na prova dos 400 metros, o competidor de 17 anos conquistou nesta temporada os mais expressivos resultados da carreira. Na seletiva sul-americana para os Jogos Olímpicos da Juventude, ele ficou com o melhor tempo. Meses depois, nas Olimpíadas da Juventude na China, Anderson chegou até a final e foi o sétimo melhor velocista dos 400 metros em todo o mundo. Por causa de estrutura de trabalho, o atleta deve competir em 2015 por algum clube de São Paulo. A saída de Anderson, coincidentemente, ocorre no mesmo período em que coordenadores da equipe de atletismo são investigados por um suposto desvio de 900 mil reais. Verba do município que seria repassada para a entidade que administra a equipe de atletismo de Londrina. Do pessoal que é envolvido com treinamentos, ou até mesmo está mais próximo ali dos atletas, os nomes citados nessa investigação são o do Gilberto Miranda, técnico inclusive do Anderson Cordeiro, e do Eugênio Zaninelli, que é o coordenador da OCIPE, que é vinculada ao atletismo de Londrina.